A embreagem dos câmbios manuais dos Hondas é acionada por um sistema hidráulico, ou seja, você vai ter um cilindro mestre acoplado no seu pedal que vai ser responsável por, na hora que você pisar na embreagem, vai fazer com que o fluido interno da linha que sai do cilindro mestre percorra todo o cofre e empurre o cilindro escravo que está acoplado no câmbio. Esse cilindro escravo é o responsável por acionar o garfo que vai acionar o sistema da embreagem. O que acontece? Muitas vezes esse fluido está velho, ele acaba absorvendo água, acaba ficando sujo e uma hora você tem que fazer a troca desse fluido. Então hoje eu vou ensinar o procedimento para você fazer essa troca. O procedimento com alguém e o procedimento sozinho, tá bom? Então vamos começar. Quando você abrir o cofre do seu motor, você vai observar que na frente do motorista vão ter dois reservatórios. Esse reservatório maior é o do freio e esse pequenininho aqui é o reservatório de embreagem. Aquele cilindro ali é o cilindro mestre, tá? Então ele vai lá para dentro do carro e ele vai preso aqui no pedal da embreagem na parte de cima. O fluido que está dentro desse reservatório, ele sai numa linha, passa pela parede de corta-fogo, aí varia. Dos 92 a 95 é uma linha que vai bem contornando aqui, vai ter um flexível, uma outra linha e vai direto aqui no nosso cilindro escravo. E se você observar, aqui tem o dreno do cilindro escravo. No caso dos 96-2000, você vai observar que essa linha vem só até aqui e ele percorre aqui por cima do câmbio. Bom, mas independente de qual seja o modelo, ele sempre vem parar aqui na frente no cilindro escravo, tá? Então o cilindro mestre manda e o cilindro escravo obedece. Quando você abre o seu reservatório, você vai reparar que ele vai estar com uma cor escura. No caso do Ninja, tá limpinho, né? Ele tá com um fluido novo, só que geralmente o seu vai estar ou escuro ou aguado ou com uma cor que não é essa cor original do fluido. O fluido da embreagem é o mesmo fluido do freio, ou seja, são os conhecidos DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 1 e etc. No sistema do Honda, você pode usar tanto DOT 3 quanto DOT 4. Eu indico usar o DOT 4 porque ele tem um ponto de ebulição maior. De maneira bem simplificada, explicando o que é o DOT 3, DOT 4, DOT 5, é o ponto de ebulição, tá? Então, para você utilizar no seu Honda, utilize DOT 4 de uma marca conhecida para fazer essa troca, tá? Então, vou mostrar como vai ser feito. Bom, para esse procedimento, você vai precisar de uma mangueirinha, essas de chuveiro transparente, um recipiente velho, uma chave número 8, caso eu seja ainda original, de preferência essa chave aberta aqui, que ela não vai forçar o dreno, mas você pode utilizar uma chave comum, mas tomando os devidos cuidados para não espanar esse dreno. E o fluido de sua preferência. Observando todo o sistema, nós temos fluido nesse reservatório, em toda a linha, até sair no dreno aqui na frente do seu câmbio. O que nós vamos ter que fazer é, sabendo que a gente está com fluido ruim em toda a linha, nós vamos depositar o fluido novo e nós vamos bombear ele até que se complete novo na linha. Então, a gente vai completando e vai drenando. Para drenar, vai ser uma série de procedimentos, eles vão ter que ser feitos repetidamente, sem pular a ordem, ok? Então, vamos no passo a passo. Primeiramente, você vai colocar a chave na saída do dreno. Em seguida, você vai colocar uma mangueirinha transparente na ponta da saída do dreno. No final da mangueira, você vai pôr um reservatório para não fazer sujeira. Você vai ter uma coisa como essa. A chave pronta para abrir o dreno, uma mangueirinha transparente e um recipiente. Em seguida, você vai abrir o seu reservatório do fluido da embreagem. Para facilitar o processo, se você tiver uma seringa, você já tira o máximo que você conseguir de fluido velho de dentro do reservatório. Então, você utilizando uma seringa ou um outro procedimento que você encontrar, retira todo esse fluido e completa até o topo com fluido novo. Peça para um amigo ou um familiar te ajudar nesse processo, tá? Então, você completou aqui com fluido novo, tá fechado ali na frente. Você vai pedir que seu amigo dentro do carro pise três vezes na embreagem. Um, dois, três. E segure a embreagem lá no fundo. Com a embreagem pisada, você vai pegar essa chave, você vai abrir o dreno e fechar. Você vai ver que o fluido vai começar a sair escuro aqui. Você abre, ele vai sair o fluido escuro e você retorna a fechar o dreno. Novamente, peça para seu amigo pisar três vezes na embreagem e segurar até o final. Repita o procedimento com o pé até o final da embreagem. Repita o procedimento e abre o dreno. Espere sair o fluido velho e feche. É muito importante quando a pessoa pressionar o pedal, ela mantenha sempre pressionada até o final, quando você abrir e fechar o dreno. Porque se ela tirar o pé do pedal, no cilindro mestre do dreno, ao invés de jogar o fluido para fora, quando ele retirar o pé, ele vai puxar ar para o sistema. Então, é importante que o pedal esteja totalmente acionado nesse processo de abrir e fechar o dreno. Repita esse procedimento até que comece sair o fluido novo pela mangueirinha. Por isso, a importância da mangueirinha ser transparente, para você conseguir ver a cor. E agora, nós vamos fazer uma sequência para retirar o ar da linha. Você já deve ter ouvido falar em linha de freio, falando, puta, está com ar no sistema. Se tiver ar no meio dessa linha, você pode perder o pé, perder o pedal, como eu chamo. Ele fica fácil porque o ar não vai fazer todo o sistema de empurrar o cilindro escravo. Lembrando que quando você abre o dreno, o fluido aqui vai baixando. Então, fique atento e sempre vá completando o reservatório para nunca deixar ele vazio. Porque se ele ficar vazio, vai entrar o ar no sistema e você vai ter uma bolinha e você vai ter que retirar a bolinha até o final. Assim que começar a sair o fluido novo, nós vamos ter que retirar o ar do sistema. Então, continua fazendo esse procedimento. A pessoa dá umas duas, três bombadas no pedal. Segura, você vai abrir e fechar. Você vai reparar que vai sair um pouco de bolha de ar. Você vai repetir esse procedimento até que quando você abrir, só saia o fluido. Não saia bolhas de ar. Então, você já sabe que não tem mais ar no sistema. Sempre lembrando de ir completando o fluido aqui no reservatório. E assim você faz a troca do seu fluido de embreagem na linha. Agora, eu vou ensinar como fazer esse procedimento sozinho. Não vai ser tão eficaz quanto fazer com alguém, mas também funciona caso você não tenha ninguém para te ajudar. Da mesma maneira que foi mostrado, você vai tirar também todo o fluido velho, completa com fluido novo. Aqui na linha, você vai abrir o dreno e você vai deixar ele aberto o tempo todo. Quando você pisar na embreagem, ela vai ficar até o final. Então, você deixa o pedal até o final. Você vai reparar, vai ser um processo um pouco lento, mas você vai reparar que o fluido vai sempre passar pela linha por gravidade. Então, você vai ver o seu fluido baixando. Você pode dar umas pisadas para acelerar esse processo. Vai completando e deixa vazando. Uma hora você vai ver que ele vai parar de sair ar nesse sistema. E aí você pode fechar. Então, essa é a forma de você fazer sozinho o dreno do seu reservatório. O grande segredo de tudo isso é não deixar o reservatório esvaziar e sugar ar para dentro da linha. E está sangrado o seu sistema de embreagem dos câmbios manuais dos Honda Civic mais antigos. É um procedimento interessante. Você praticamente não usa quase nada de fluido, porque é muito pouco que vai no sistema. Então, um tubo desse normal de 500 ml dá e sobra para esse procedimento. Futuramente, eu vou fazer a sangria dos freios. E aí eu vou ensinar ordem de roda, como fazer o procedimento. Então, num próximo vídeo, nós vamos falar sobre freio. Bom, e lembrando que em breve teremos a lojinha da Ninja. Teremos camiseta, casaco, chaveiro, adesivo. Então, em breve, novidades. Então, aproveite para seguir nosso canal e ativar o sininho para sempre receber os vídeos novos. E acompanhe a gente no Instagram, porque lá a gente mostra o dia a dia da oficina e tudo o que está acontecendo por aqui. Tá bom? Muito obrigado. E siga o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina. Ninja!